O Diário Saúde conversa hoje com um especialista em alergia, imunologia e dermatologia. O Dr. Cícero Inácio atende aqui na AME Saúde em Cajazeiras. O Diário Saúde conversa com o especialista Dr. Cícero Inácio, ele que sabe tudo sobre pele, imunologista, alergologista e dermatologista. O Dr. Cícero Inácio vai falar conosco sobre os problemas de pele e mais especificamente aquelas que o sol provoca. Não é isso, Dr. Inácio? Olá, tudo bem? Bom, as doenças dermatológicas relacionadas ao sol, são várias. A gente tem, por exemplo, uma simples mancha, que é um caso de uma seratose, uma melanose solar. Essa melanose solar é uma hiperpigmentação causada pelo estímulo do melanose pelo sol. Porém, tem toda uma característica genética também por trás. Um outro quadro clínico são as seratoses. Essas a gente já tem que ficar um pouquinho esperto, um pouquinho de olho em relação a elas. Por exemplo, tem a seratose seborreica. Esta é uma mancha amarronzada, de aspecto graxento, ou seja, ela é escura. Quando você passa a mão, passa o dedo, ela é meio aveludada. Essa não tem malignidade, porém, tem um potencial ainda de transformar, então deve ser tratada também. Existe uma outra seratose, que é a seratose actínica. Essa já é uma lesão pré-cancerígena, causada também pelo sol, principalmente em pessoas de pele clara, fototipo 1, a qual se expuseram muito ao sol e tem a característica familiar genética. Essa apresenta com umas manchas ou umas pápulas vermelhas, avermelhadas, com espículas. Quando você passa a mão, ela arranha, ela tem tipo um espinho. Essa já é uma lesão pré-cancerígena. Deve-se procurar um especialista, um dermatologista para se fazer o tratamento. Tem vários tipos de tratamento a qual o seu médico, o seu dermatologista deve dizer qual o melhor. E aí a gente tem também outras lesões, essa já passa por cunho maligno da coisa, que são os cânceres. Entre eles, vamos começar do mais simples para o mais complexo e difícil. O carcinoma base celular é uma alteração de pele maligna, na qual ela dificilmente vai gerar metástase e ela caracteriza por umas pápulas, ou seja, um carocinho, que ele é de cor, pode ser escura, hiperpigmentada, pode ser de aspecto perláceo, um aspecto tipo de pérola. Pode ter uns vazinhos nele, pode ulcerar e dificilmente vai ter sintomas como dor e coceira. Geralmente em áreas expostas ao sol e esse deve ter também um diagnóstico muito preciso e rápido também. Ele não causa metástase, porém ele cresce localmente e acaba desfigurando, causando úlceras, feridas, bem desfigurantes e deve ser tratado também. Sempre lembrando com o médico e especialista. Esse é mais fácil de resolver. Um outro câncer é o carcinoma espinocelular. Esse já é mais complicado, esse já pode dar metástase e ele é mais agressivo. Ele cresce mais rápido, ulcera, ele adere a planos profundos. Então é aquela ferida que não sara, você usa todo tipo de remédio para cicatrizar essa ferida e ela não resolve. Também deve-se ter o acompanhamento do especialista, no caso o dermatologista. E por último, deixa eu falar para vocês das lesões solares. A gente tem o melanoma. Esse é um câncer agressivo, rápido, evolução rápida. Tem que ter por trás uma característica genética familiar, bem como também o tipo de pele. Pessoas fototipo 1, aquela branquinha, é mais susceptível a ter esses cânceres. E a exposição solar. Qual é a característica importante? Ela é uma mancha escura de bordos irregulares. Você não tem um bordo definido, não é lisinho. Ela pode ter duas cores, três cores. Tem um aumento, ela pode crescer. E geralmente em locais expostos ao sol também. Porém, pode aparecer em qualquer lugar. Inclusive, na íris do olho, na retina. Pode aparecer em áreas cobertas, como no pé, na mão, no tronco. Essa deve ficar de olho. Por quê? Se o diagnóstico for dado a tempo, em melanoma in situ, este tem como tratar e resolver. Se eles der metástase, invadir linfonodo, aí o tratamento é mais difícil, arrastado, demorado. Então, não vacile. Se você perceber qualquer uma dessas lesões, em você, em qualquer lugar, em qualquer área do seu corpo, procure um médico dermatologista para fazer a avaliação. Esse precisa ser feito quanto antes, tem tratamento e correr atrás desse tratamento para poder ficar bom. Doutor Inácio, focou o fator genético. O senhor, como também imunologista e alergologista, dentro da sua área de dermatologia, como isso é importante no diferencial desses diagnósticos? Então, o pessoal que possui uma mancha, que também se expôs muito ao sol. E esse fator genético, então, o sol não seria o único vilão de toda essa história? Certeza, né? O sol, ele é responsável por uma boa parte da alteração, porém, tem toda uma questão genética também. A gente precisa lembrar que o nosso sistema imunológico está com uma briga constante, todo santo dia, contra seres invasores, bactérias e vírus, porém, também contra nossas próprias células, que querem se rebelar. Tipo, uma célula transformou, teve uma transformação maligna, o nosso sistema de defesa, o imunológico, vai lá nessa célula, vê que ela está alterada e automaticamente já destrói ela. Se essa vigilância passar despercebido, essa célula alterada vai acabar crescendo em número, e aí vai gerar a lesão, a neoplasia. Porém, para ela se transformar, ela precisa do gatilho. E aí, esse gatilho, no caso dos cânceres de pele, geralmente é o sol. Então, o sol é o gatilho, o sistema imunológico vacila, entre aspas, não pega ela dando transformação inicial, e aí ela acaba crescendo e aumentando a lesão. É muito importante essa relação da imunologia com a dermatologia nesses pontos. E não encontramos, com tanta frequência, profissionais que façam essa combinação, perfeita. e para os tratamentos, a gente conhece muito sobre a utilidade dos protetores solares, mas seria só protetor solar, nesse caso, de prevenção e também dentro do próprio tratamento. Muito bem. A prevenção é com protetor solar. Esse daí deve se iniciar a partir dos seis meses de vida. E aí vem uma outra questão que muita gente pergunta sobre a vitamina D. A vitamina D, no sertão, ela dificilmente vai estar deficiente. E se por um acaso acontecer, tem como repor por via oral. Mas o cuidado é evitar o sol, principalmente aquele sol depois das nove e antes das três, que é um sol, tem uma quantidade maior de irradiação ultravioleta e a irradiação que causa as lesões de cânceres e ceratose. Uso de protetor solar. Quanto maior o fator, melhor a proteção. Também tem um mito que diz que acima de 30 é a mesma coisa. Não é. Quanto maior o fator, melhor a proteção. E aquelas pessoas que têm a predisposição genética, casos familiares, fototipo 1, aquela pessoa branca, deve procurar um acompanhamento uma vez no ano, a cada seis meses com o dermatologista para fazer uma verificação e as orientações corretas. O protetor solar é o principal fator de proteção de prevenção. Já os tratamentos, esse aí vai depender de cada caso. As ceratoses, eu tenho um tratamento, o carcinoma bacolau tem outro tratamento, o espinocelular outro e o melanoma é outro tratamento que é muito mais complexo e avançado. Então, para não fazer um tratamento muito extensivo e caro para uma lesão que resolveria com pouca coisa, o ideal é procurar o especialista ou o dermatologista. E se você tem uma mancha suspeita e quer encontrar o doutor Cícero Inácio aqui em Cajazeiras, ele se encontra atendendo aqui na Ami Saúde. Todas as segundas-feiras, agenda aberta para 2020, ele vai falar bem direitinho como é que está aí para atender vocês, população do Cajazeiras e região. Certeza. A gente está aqui na Ami Saúde às segundas-feiras, o telefone aqui é o 35311106, um prazer imenso atender todo mundo, diagnósticos precisos, os testes alérgicos se necessários, a dermatoscopia e os procedimentos cirúrgicos também que a gente pode ser realizado aqui. Temos um bom centro cirúrgico aqui, muito seguro, que dá para fazer todos esses procedimentos e tratamentos adequados. Doutor Cícero Inácio, deixo agora a sua mensagem de Natal e desejos de bom ano novo para os pacientes, clientes aqui da cidade de Cajazeiras e região. É um prazer atender nessa cidade magnífica, eu adoro aqui e os desejos de bom Natal, boas festas, feliz ano novo, que ano que vem venha com muita paz, muita saúde, sucesso para todo mundo e aqueles que precisarem dos meus serviços, estou aqui à disposição para melhor ajudá-los. Música 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 Música